Olá meus anéis náticos, cabrinhos ao vento Por que o ventador tá ligado? Porque eu canto demais Primeiro vídeo do ano, primeira resenha do ano pra vocês Vai ser o que? Enesilda, pois é E resolvi, como eu ganhei Duas caixinhas do Enesilda, resolvi testar novamente pra vocês O primeiro vídeo Que eu testei, logo quando eu comecei a usar a Enes Vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E de antemão O cabelo tá bem pretinho Belizinho, minha raiz Pintou dessa vez bastante Mas em compensação Meu amor, eu vou te contar A seguir aí no vídeo pra vocês Então vamos lá, ver o passo a passo do nosso Enesilda Enesilda E aí no vídeo 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 Dá trabalho, dá trabalho, muito trabalho Além de você ter que cozinhar ele, né? Pra passar, ninguém merece Então eu já acabei de passar em todo o cabelo E ele é ruim pra passar Porque se você puxar, você vai quebrar os fios Neste nível E ele vai pra ficar de uma a duas horas Eu acho que eu vou deixar uma hora e meia Tá? Vou lavar, vou lavar, condicionar E depois aí a gente vem conversar um pouquinho Tá certo? Então Até daqui a pouco Vamos ver o Enesilda Que vocês viram aí O passo a passo do nosso Enesilda Tá? E Olha esse cabelo Olha esse cabelo Deixei o cabelo secar natural Tá? E fiz minha toca E Pedi pra minha mãe Depois que eu fiz a toca Pranchar Só O meio do cabelo pra cá Que foi a parte de cá Que tava bastante andulada Né? A parte da frente Do meio pra cá Não precisou A toca já resolveu Já deixou ele bem alinhadinho Bem bonitinho E não reclamem Porque eu tô pegando Toda a mão Meu cabelo tá lindo Olha isso Tá dando até pena de cortar? Gente, olha E eu não passei No cabelo todo Tá? Não estiquei Muito pras pontas Eu tenho que ter uma conversa séria Com esse cabelo aqui Porque é onde tá quebrado Onde queimou É essa parte toda aqui da frente Da minha franja Então fica esses cotocos aqui Que ninguém merece Que eu não sei se ele vai pro sul Se ele vai pro norte Oi E gente O que que eu tenho falado O Enesilda Eu já tinha usado O Enesilda O Enesilda Esse é o em pó De antemão Deixa eu lembrar vocês Eu não vou colocar ele Na lojinha Por enquanto Porque eu preciso De CNPJ Pra poder Comprar as coisas Pelo fabricante Do Enesilda E o fabricante É em São Paulo Então Tanto o Enesilda Como o da Divina Dama Eu preciso de CNPJ Tá E eu ainda Vou começar a resolver Esse negócio de CNPJ Pra loja E tudo Porque eu quero Colocar Registrar o meu nome No cartório Lili Bonita Tudo certinho Bonitinho Pra que eu possa abrir O CNPJ Não vai ser uma coisa A trabalhar árduo Então tem muitas coisas Que eu quero Botar na loja E não estou podendo Comprar Por causa do CNPJ Tá Mas Com fé em Deus A gente consegue Então Quando eu usei O Enesilda Se eu não me engano Quem me deu A primeira caixinha Do Enesilda Foi a Jaque Portal Um beijo Jaque Minha linda Te amo Saudada de bater papo Com você Foi a Jaque Portal Só que eu não fiz Do jeito que A embalagem manda Eu misturei com creme de cabelo Eu não levei ao fogo E gente Ele alisa Alisa muito Os Enes em pós São Enes Que mais Opa aí Opa aí Rebelde Os Enes em pós São Enes Que mais alisam os fios Eu não posso Não posso Não tá bom certo Que mais alisam os fios Só que são Enes Assim Que você Tem Enes Como o indiano Como o da Amazônia Que não precisa Você levar ao fogo Já o Zilda Você tem esse trabalho Insuportável De cozinhá-lo Pra poder passá-lo no cabelo Como vocês viram No passo a passo Você vai colocar Você vai ficar Ela misturando lá Em banho-maria Até que ele fique preto Esperar esfiar E passar nos fios Eu tô batendo os pés E gente Alisa Alisa Muito Pinta Bastante Eu tava reclamando Que nem o Renan E nem o Pelúcia Tava pintando a minha raiz Tava sendo ainda avermelhada Mas esse pintou bastante Alisou Horrores Os cabelos E eu tinha que passar No cabelo todo Mas preferi Proteger minhas pontas Com óleo de coco E passar ele Só no comprimento Evitando bastante As pontas Alisou Não Ele endurece No cabelo Mas em compensação Ele é super fácil De retirar Não é um produto Que resseca O cabelo Tá E Enese Pós É pra ser usado A cada 15 dias Se você tiver No começo Das aplicações E quer ter Um alisamento Melhor A cada 15 dias Você aplica Se você estiver Naquela fase Já que o cabelo Já tá liso E é só manutenção Deixa eu aplicar Uma vez no mês Pra não Arrebentar o seu cabelo Porque eles são Mais fortes Vai na dica Da Lili Que vocês vão ter Um cabelo lindo Como esse saudável Tudo em excesso Estraga os fios Tá Principalmente Passar Enê Todo dia Não faz isso Gente Eu tô um dia assim Um dia não Enê pra você passar Duas vezes na semana O fabricante Não manda você passar Um dia assim Um dia não Estraga o cabelo Não durma com Enê Nos fios Por favor Não passe mais De duas horas De relógio Com Enê no cabelo A gente que quase passa O dia todo Né Pequenos cuidados De cabelo lindo É maravilhoso E A única coisa Que eu reclamei Desse Enê Apesar que ele ter Realizado Horrores Foi Ardência Depois que eu retirei ele Na retirada Eu já senti Essa parte Aqui da frente Só essa parte Aqui da frente Sensível Ainda tá Aqui Viva 2019 Obrigada pelas bombas Não é meia noite Então só essa parte Aqui É Ainda tá doendo Então eu senti Dormência Que eu não consegui Nem enxaguar O cabelo Direito Na hora que eu tava Aplicando E na hora que eu tava Esperando dar o tempo De duas horas E olha que eu não deixei Nem duas horas de relógio Deixei uma hora e meia Na hora que eu fui tirar Foi que eu senti A cabeça toda sensível E eu comentei com as meninas Eu tô com minha cabeça Toda sensível Eu não consegui Pentear o cabelo Eu lavei o meu cabelo A pulso Sentindo dor Pegando devagar Mas tinha que esfregar um pouquinho Pra poder retirar o enê do couro E tudo Aquele negócio todo Eu hidratei os fios Né E fiquei Dois dias Com a cabeça sensível Então ele me deu Uma sensibilidade Uma irritação No meu couro cabeludo Que nem com essa escova Que ela é bem macia Eu gosto muito dela Por causa disso Eu consegui pentear os cabelos Tá Você vê que meus cabelos Não estão pesados Estão super leves Porque a hidratação Que eu usei também É maravilhosa Vai ter resenha delas Tá E Você sabe o bilho Que o enê deixa no cabelo Né E com essa hidratação Que eu usei Realçou mais ainda O bilho do enê Olha isso Enê é vida pai Te libero da chapinha Que no secador Você não sabe o quanto é bom Né Então é isso meus amores A resenha pra vocês Do enê zilda Super aprovado Tá Quem tem facilidade De comprar Enê zilda em pó Comprem Porque vocês vão gostar muito Mas Já de antemão Já digo a vocês Que Vai ter que cozinhar Na primeira vez Que eu usei Ele alisou Mas não alisou Tanto assim na segunda Porque Ele realmente é feito Para cozinhar E não Para misturar Com creme de cabelo Tá Então Ainda bem que eu pude Testar a segunda vez Da maneira certa E trazer pra vocês Certo Então se vocês quiserem usar Qualquer enem pó Podem sim Mas com aquela Regrinha Assim Usa o enê A cada 15 dias Se vocês estiverem começando E acharem que a raiz Está bem Andulada Que precisa de mais No alisamento Você usa o enem pó A cada 15 dias Se não for Essa necessidade Se for um retoque De raiz Você pode usar Uma vez no mês E ali eu posso misturar Enem gel Com o enem pó Pode Eu já fiz isso Algumas vezes Com alguns enês E dá super certo E ajuda bastante Creme de cabelo Creme de cabelo Pelo enem gel Botei um pouquinho Do enem pó Um pouquinho Do enem gel Tá Então vocês podem fazer Isso se o cabelo tiver Saudável Se ele tiver Com alguma quebra Com alguma queda Não faz Tá Então é isso aí meus amores Um beijo Um cheiro pra vocês A Lili votou com tudo E a gente começa o ano Com resenha aí De conteúdo de cabelo Que eu sei que você Estava esperando Então Beijinho Beijinho Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau